Eita, tatá, o famoso 007 vem pro Brasil investigar Eita, tatá, o famoso 007 vem pro Brasil investigar Ainda ontem vieram me contar que ele vem secretar o meu sertão Vender todos os pistoleiros e deportar os valentões Depois ele sai correndo a todo mundo dizendo que aqui no Nordeste é lei do cão Eita, tatá, o famoso 007 vem pro Brasil investigar Eita, tatá, o famoso 007 vem pro Brasil investigar Com a Rússia ele fez o que ele quis, conta gota e finge fez pior Mas se ele vim pro meu Nordeste, os cabra lhe fecham palidó Pode preparar sua mortalha de madeira Porque tem mais pistoleiro do que ratazana em palheiro Eita, tatá, o famoso 007 vem pro Brasil investigar Eita, tatá, o famoso 007 vem pro Brasil investigar Com a Rússia ele fez o que ele quis, conta gota e finge fez pior Mas se ele vim pro meu Nordeste, os cabra lhe fecham palidó Pode preparar sua mortalha de madeira Porque tem mais pistoleiro do que ratazana em palheiro Tá com a perna, chora os piorões Apoio tá certo, agora Agora Legenda por Sônia Ruberti